De acordo com o Código Tributário de Porto Alegre, é correto afirmar que verificando o descumprimento de obrigação principal ou acessória, o agente do fisco lavrará a auto de infração, com ou sem lançamento de imposto, por meio do qual notificará o infrator para pagar o crédito correspondente ou recorrer dessa imposição no prazo legal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 60 Verificando o descumprimento de obrigação principal ou acessória, o agente do fisco lavrará a auto de infração, com ou sem lançamento de imposto, por meio do qual notificará o infrator para pagar o crédito correspondente ou recorrer dessa imposição no prazo legal. Obrigado. 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 Obrigado.